E a dois, Rádio Rio de Janeiro, mil e quatrocentos AM. Doze horas e um minuto. Você que faz parte do Clube da Fraternidade, acompanhando diariamente a nossa programação pelos mil e quatrocentos AM, nos ajudou a colocar este programa no ar. Obrigado! Rádio Rio de Janeiro e você! Rádio Rio de Janeiro, construindo uma sociedade melhor. No ar! Clube da Fraternidade. Um programa dirigido aos ouvintes e cooperadores da Rádio Rio de Janeiro. Apresentação, Cristiano Moreira. Olá, ouvinte da Rádio Rio de Janeiro. Está no ar o programa Clube da Fraternidade. Você já sabe, é este canal de relacionamento entre você, que nos ouve agora em mil e quatrocentos Kilohertz. ou você que está conectado através do nosso site, o www.radiorriodejaneiro.am.br. E você, nosso querido ouvinte, que nos ouve através do nosso querido radinho de pilha, ou radinho ligado na luz, o nosso querido AM. Aí, ó, Cléber concorda comigo. O radinho AM é o nosso querido... Queridão. Vou chamar de queridão. Está aí. Rádio AM, queridão da Rádio Rio de Janeiro. Nós, olha, estou falando com você, ouvinte do radinho AM. Essa é a nossa origem, né? Nós começamos só com AM. Naquela época que Geraldo de Aquino começou com a fundação e adquiriu a Rádio Rio de Janeiro, era só AM que sustentou essa rádio durante tanto tempo. Nós temos 47 anos. E o AM é muito importante. O AM sempre será importante na vida do povo brasileiro, em função do tamanho do nosso território. Ele é muito grande e precisa das ondas hertzianas que possam chegar a lugares onde normalmente outros sinais não chegam. E a onda de rádio, ela se propaga pelas camadas da atmosfera e não é difícil encontrar pessoas lá na Finlândia que ouçam uma rádio 1400 AM do Brasil. Já fizeram contato com a gente. O rapaz mandou, inclusive, o áudio pediu que nós confirmássemos se a rádio realmente existia. E é assim, vai batendo na calota, na atmosfera, e vai reverberando, vai indo longe. Oficialmente, a nossa potência de 50 kW, nós atingimos um raio de 120 km a partir da nossa antena, que é a Imager. Então, eu já fiz isso no Google, já falei isso aqui, inclusive. Eu já fui no Google e no mapa, eu fiz uma reta de 120 km e fiz a circunferência toda para ver aonde que a rádio pegava. Então, pega toda a região metropolitana do Rio de Janeiro, Baixada, Niterói, São Gonçalo, vai até lá embaixo, quase chegando a Cabo Frio. Quase. Eu acho que não chega. Na onda, no que eu fiz, não chegava a Cabo Frio. Mas as ondas vão indo. É lógico que, pela dificuldade atualmente, dos aparelhos elétricos e eletrônicos, pelo asfalto da rua, quantidade de prédios, o sinal vai mais devagar. O Clever mora ali no Catete. Pega bem lá, Clever? Tá, o Clever falou que não pega tão bem, não. Nasce pela internet. E pela internet, Clever? Pega bem? Ah, show! Agora, o que eu quero dizer? Se você quer ouvir a Rádio Rio de Janeiro, você liga o seu AM. Se você não conseguir pegar, vai direto para a internet. Você pode ouvir no seu computador pessoal, aquele que você tem em casa, que você tem que ligar o estabilizador, esperar ele aquecer, esperar a tela entrar. E aí você vai lá no Google ou no outro aplicativo de navegação Estou querendo lembrar aqui. E você digita lá, Rádio Rio de Janeiro, Firefox, eu li os lábios do Clever. Firefox também é outro, que o pessoal usa bastante. Você digita lá, rádio rio de janeiro.am.br e escolhe a opção Assistir ou Ouvir. Pronto! Vai ter acesso à nossa programação. 24 horas por dia, sete dias por semana. Sete dias por semana. E vocês que acompanham a nossa programação, é bom que eu diga, a Rádio Rio de Janeiro tem programas novos na grade, programas novos em nossa grade. Vamos aqui, a cabeça do Cristiano vai tentar dizer tudo certinho. Vamos ver se eu vou acertar. Nós temos o programa Saúde em Ação, Saúde em Ação, toda quarta-feira às 16 horas. Temos o programa Reflexões à Luz do Espiritismo, do MAP, que estreou semana passada, toda terça-feira às 16 horas. Terça-feira às 16 horas. Você não sabia? O MAP está com dois programas na nossa programação. Uma quinta-feira, às duas da tarde, Quintas do Evangelho no MAP, e tem também a terça-feira às 16 horas. Estreou agora, semana passada. Quintas do Evangelho no MAP, é na quinta, e na terça-feira tem Reflexões à Luz do Espiritismo. Mas não terminou, não. Também tem um minutinho de 5h54 a 5h55. Viver com sabedoria. São textos que enobrecem o ser humano, que te dão forças para continuar a caminhada. Temos também, conversando com o Prima Devi, que é o sábado às 10 da manhã. Cleber, eu lembrei de tudo. Eu mereço palmas, hein? Porque eu lembrei. Eu achei que não ia lembrar, e eu lembrei de todos eles. Conversando com... Obrigado, Cleber. Cleber foi muito espontâneo. Botou as palmas. Oh! Oh, Sheila! Está no telefone. Muita ligação aí, Sheila. 3386-1400. Eu queria dizer que conversando com o Prima Devi, amanhã às 10 da manhã, você pode ouvir o programa, acompanhar aqui pelo AM 1400. você pode ligar. Inclusive, é importante a sua participação, porque o programa é muito bom. Muito bom. Amanhã será o terceiro programa. Eu sempre ouço, e semana passada estive aqui durante o programa. Então, parabéns a todo o time do Circuito da Palavra, da querida Prima Devi, que faz o programa. Parabéns ao MAP, a toda a equipe do MAP, que faz esses dois programas, mais esse Viver com Sabedoria, perto da Ave Maria. E assim, pessoal, nós vamos movimentando essa grande roda que se chama Rádio Rio de Janeiro, que precisa rodar. A gente precisa rodar, por quê? Porque nós temos contas a pagar, temos salários a pagar, conta de luz, conta de água. Tudo isso é muito importante que a gente consiga fazer no seu tempo certo para evitar que você tenha que pagar juros, multas, essas coisas, né? Olha, eu tenho aqui uma prestação de contas. deixa eu ver, Clênio Sampaio, Rosa Maria Freire, Tânia Mendes, João Carlos Lima, Tiago da Rocha Cruz, através de boletos, Carmen Mamédia, Arthur Gonçalves, Rita Maria Freitas, Rosana Vergaças, Maria da Purificação, Adhemar Sebastião, Ana Maria da Conceição, Lidiene Barreto de Menezes, Marília Coimbra Chaves, Durval José da Cruz, Alice Cecim Braga, Jandira da Silva Paz, Kátia Barbosa Barreto, assinado pelo nosso querido conselheiro, Lidiene Barreto de Menezes, Ladinilópolis, Alô, Nilópolis! Um grande abraço, Lidiene, que vem aqui à rádio, traz as contribuições dos seus amigos lá da Casa Espírita, e Nilópolis está sempre presente aqui com a gente. Olha só, meus amigos, hoje, no programa da Cláudia Dutra, às 14 horas, o Movimento Espírita em Foco, ela vai receber o Centro Espírita João Batista do Meia. Olha que legal! Vocês lembram que algumas semanas atrás eu recebi o Centro Espírita Amaral Ornelas e o Gilberto veio aqui no Clube da Fraternidade? Hoje a Cláudia vai receber o Centro Espírita João Batista na pessoa da nossa querida Shirley, que é presidente e eu acho que vem a Rejane também, diretora de patrimônio, e o próprio Gilberto também vem do Centro Espírita Amaral Ornelas, eles vão falar sobre a Semana Confraternativa que vai acontecer agora. Fiquem atentos no programa Movimento Espírita em Foco, porque teremos a presença de outras casas espíritas aqui na Rádio Rio de Janeiro e o Centro Espírita João Batista, assim como o Centro Espírita Amaral Ornelas, são instituições que você pode fazer a sua contribuição para o Clube da Fraternidade. São postos de arrecadação do Clube da Fraternidade e eu quero mandar um grande abraço mais uma vez para as nossas amigas que trabalham lá fazendo aquele alimento delicioso. A Cleonice Dias, a Verinha, a Rizomar, lá do Centro Espírita Amaral Ornelas. A nossa querida Marilena, que é vice-presidente, com quem eu conversei e ela aceitou prontamente, junto com a autorização da diretoria, o Centro Espírita João Batista, ele também está, você pode chegar lá e pedir o convite desse evento que está aqui atrás de mim. A Música Espírita está no ar. Você pode fazer a sua contribuição de R$30 e receber o seu convite lá no Centro Espírita João Batista no Meia Rua Ai, e aí, Caico? Qual é a rua mesmo? A rua? Esqueci, mas é a rua da Parmer. Rua da Parmer. Dona Claudina, Cristiano, Cristiano está difícil, né? Dona Claudina, 105 no Meia. Ali a rua da Parmer. Estou fazendo uma propaganda aqui, mas tudo bem, não tem problema não. O mais importante é achar a Casa Espírita. Logo no início, na Dias da Cruz, esquina com Dona Claudina, entrou na Dona Claudina 20 metros à frente você vai achar a Casa Centro Espírita João Batista. Meus irmãos, eu também gostaria de destacar que amanhã, preste atenção, amanhã palestra sobre Evangelho, Espiritismo e Esperanto no CERJ. Atenção, você que gosta desses temas, todos nós, né? Evangelho, Espiritismo e Esperanto no CERJ. O que eu quis dizer é você que gosta especialmente também do Esperanto. Olha, amanhã, Rua dos Inválidos 182 no centro, tema O Esperanto e a Lei da Sociedade. O Esperanto e a Lei da Sociedade. Palestrante quem? O meu querido amigo Moisés dos Santos Pereira do CEOI, Centro de Educação e Orientação Espírita lá de Jacarepaguá. A palestra é amanhã dia 18 de 10 às 12 ou seja, de 10 ao meio-dia. Você não pode perder. Quem me trouxe essa informação foi o meu querido amigo Givanildo Costa do Esperanto aqui na Rádio Rio de Janeiro e amanhã o Esperanto e a Lei de Sociedade palestrante Moisés dos Santos nosso querido debatedor debate na Rio aqui às quintas-feiras esteve aqui ontem. eu se puder estarei lá também. São várias frentes de trabalho. Eu aproveito para divulgar um pedido de um querido amigo recente que me convidou para ir na casa dele falar sobre a Rádio Rio de Janeiro que é o Humberto Afonso e ele me pediu para divulgar um evento. A Tenda Irmãos do Oriente que é ali em Botafogo na Rua da Matriz está convidando os ouvintes para o Chá com os Espíritos no dia 28 às 17h30 também com palestra do Marcel Souto Maior com o tema Chico Xavier segundo Marcel Souto Maior o endereço é Rua da Matriz 79 em Botafogo ok? Eles fazem um trabalho lá muito interessante tem as vovós tem as famílias que são assistidas com cesta básica então parabéns a todos vocês aí da Tenda Irmãos do Oriente em Botafogo Humberto está dado o recado um forte abraço para vocês e a todos que me receberam me receberam aí com muito carinho para que eu pudesse divulgar a rádio que toda a família pode ouvir vocês estão vendo aqui quem está pelo Facebook acontece que eu sou né? olha só agora que eu lembrei que tem aqui o WhatsApp e tem o Facebook na minha frente e eu já estou vendo aqui uma ligação também a Lúcia Massol São Pedro da Aldeia ouço a querida Rádio Rio de Janeiro muito bem só a noite que a potência cai mas de manhã já ouço muito bem lá de São Pedro da Aldeia um grande abraço Lúcia obrigado pela informação deixa eu ver se tem mais alguma informação me mandaram uma foto aqui a Lúcia Mar Lúcia Mar obrigado pela foto tá bom? e outro que me mandou um áudio da Rádio Relógio até já recebi eu vivi essa época da Rádio Relógio é muito interessante porque essa juventude aí não vai saber do que a gente está falando Rádio Relógio era uma rádio que ficava tocando segundo a segundo o tempo você queria saber a hora certa entrava lá no Rádio Relógio e dava são exatamente 12 horas 17 minutos 32 segundos e aí era assim que a gente ficava sabendo da hora é o Cleber está aqui também anda o tempo dele meus amigos eu gostaria também de alertar a todos vocês que a Rádio Rio de Janeiro com esse evento a música espírita está no ar esse é um evento em benefício da programação espírita da Rádio vocês sabem disso a Rádio é uma Rádio mantida pelo movimento espírita e esse show que eu vou chamar de show com a Natasha McKenna Marcelo Daimo Tiago Brito de apenas duas horas e meia no máximo de duas da tarde até umas quatro e meia lá no grupo espírita regeneração aproveito para mandar um grande abraço ao Walter presidente da instituição será no dia 9 9 de setembro às 14 horas e você pode adquirir o seu convite com uma contribuição de 30 reais existem sete casas espíritas que estão com os convites à disposição para você chegar e contribuir entendeu eu não tenho tempo aqui de dar o nome das sete casas mas eu posso dizer os bairros que são você pode conseguir a informação ligando aqui para Sheila no 3386 1400 opção 1 e ela vai te dizer a casa espírita mais próxima da sua casa eu sei que tem em Ramos no Maracanã no próprio grupo espírita regeneração ainda tinha convite tem ainda no Maracanã na Tijuca tem tem que pegar o endereço certinho no nosso site tem lá no IABM no centro de Niterói também tem e esses lugares devem estar terminando nós temos aqui na Ilha do Governador ou seja o evento está se aproximando e os lugares são limitados só entra com ingresso só entra na verdade não é ingresso só entra com esse convite e os lugares são limitados lá na hora não vai ser possível você dar sua contribuição e entrar tá bom porque é um evento em benefício da nossa programação espírita e isso vai ajudar muito a Rádio Rio de Janeiro e os ouvintes vão ficar bastante felizes com as apresentações desses cantores que são cantores muito conhecidos no movimento espírita olha só tem tem o áudio aí? não o Claudio tinha deixado em algum lugar o áudio dos cantores mas você não identifica também vou te pedir isso em cima da hora não tem problema não todo mundo conhece porque tem uma chamada que está rodando na nossa programação e de tempos em tempos ela entra ora é a Natasha Mequena ora é o Marcelo Daimon e ora é o Thiago Brito cantando segue o sol segue o sol eu sei que a Sheila gosta muito dessa música que toda vez que toca ela sai pulando aqui da Natasha também muito linda a música e do próprio Thiago Brito meus amigos nós estamos aí eu gostaria de dar uma mensagem para vocês nós estamos eu li uma uma informação que a minha filha postou ontem no Instagram e ela tem toda a razão e eu já pensava nisso também você liga a sua televisão para assistir um jornal e o que que ele é apresentado são coisas que são muito difíceis né são pessoas que estão morrendo através de tiro ou seja eu não vou repetir aqui mas vocês sabem é só ligar a televisão que você vai ver isso no jornal só existe notícia falando desses problemas que estão acontecendo aí e eu preciso dividir com vocês essa minha preocupação essa minha aliás eu falei dia 20 olha só pessoal deixa eu corrigir aqui rapidamente senão eu vou esquecer o dia do chá com os espíritos lá não é no dia 28 e sim no dia 25 de agosto lá na tenda irmãos do oriente na rua da matriz número 79 é dia 25 tá apague aí dia 28 dia 25 mas voltando ao tema você liga no jornal e é isso que você ouve então nós precisamos limpar o nosso campo mental na nossa casa seja lá no nosso trabalho e é muito importante fazer essa ligação com o plano superior com Jesus com os bons espíritos ter uma conexão com os bons espíritos nesse momento é muito importante muito importante mesmo então você imagina que Jesus quando esteve aqui e eu usei essa lembrança hoje numa oração aqui na rádio Rio de Janeiro que nós fizemos de manhã vocês lembram da passagem que Jesus está com os discípulos no mar o mar revolto o mar encapelado é um mar com ondas grandes né e o barco subia e descia Jesus dormia na ponta do barco e os discípulos desesperados achavam que iam morrer e pedem para acordar Jesus como Jesus está ali dormindo num barco num mar super agitado e aí você pode transformar esse barco agitado no momento que a gente está vivendo hoje não existe agitação maior que a gente esteja vivendo hoje você vê isso aí a vida está agitada então pensa no mar agitado Jesus dormia e os discípulos ficaram estava tão grave que os discípulos pediram para acordar Jesus porque eles achavam que iam morrer Jesus foi acordado e o que que Jesus fez Jesus com uma ordem ele acalmou o mar e cessou os ventos e tudo voltou ao normal o que que eu quero dizer com isso tenhamos calma porque nosso mestre está no comando Jesus continua no comando ele não está dormindo ele não está dormindo ele está no comando por mais difícil que as coisas estejam se mostrando ele está no comando e tudo vai sair bem tudo vai sair bem tenhamos fé nos desconectemos dessa maldade toda que nós estamos vendo aí não estou falando para enfiar a cabeça no buraco não que nem faz avestruz não é isso mas nós podemos escolher entre assistir um filme de terror ou um filme mais calminho não podemos então entre você ver uma notícia muito negativa e assistir uma coisa boa a escolha é sua a rádio serve para isso a rádio que toda a família pode ouvir Marlene de Nilópolis ela diz a música ah não o que que ela fala nós somos da caravana Natasha e já garantimos nosso ingresso obrigado a Chile do Rosário de Ramos estou no whatsapp né a Chile fala Chile do Rosário de Ramos ouvindo agora pelo rádio obrigado Luiz Lemos manda uma foto caramba não vai dar tempo de boa tarde pessoal cheilinha todos gostaria de saber quando a rádio irá falar sobre a Umbanda olha a gente sempre fala de Umbanda acabei de dar um evento que vai acontecer lá na Tenda Irmãos do Oriente você olha temos um programa chamado Respondendo aos Ouvintes manda pergunta o Cléber já me disse que cortou até o próximo programa A Rádio Rio de Janeiro apresentou Clube da Fraternidade um programa dirigido aos ouvintes e cooperadores da Rádio Rio de Janeiro este programa é um oferecimento dos mantenedores do Clube da Fraternidade